Olá, pessoal, sou o Alex. Bem-vindos mais uma vez a um canal de Reacts. Venho, a pedido de muita gente, de reagir mais uma vez a um cantor chamado Ricky Wallen e que faz da música e do seu trabalho uma arte. Arte de cantar, arte de representar e de transmitir sensações e emoções a quem o ouve. Por isso, sem mais blá blá blá, vamos ouvir o quê? Atrás da porta, mais uma vez no programa Shadow Brasil, vamos ver com o que é que ele nos vai presentear agora. Pelo menos a mim, porque nunca vi, nunca ouvi e vai ser a primeira vez. Ok? Bora lá. Será um clássico da música brasileira? Será um original dele? Será uma música atual? Não sei. Digam-me vocês. Escrevam nos comentários em baixo. Ele está descalço. Uma roupa bem simples. Bem em frente ao júri, para que o ensombém. Os olhos meus E o teu olhar Perde a Deus Eu não aprendei Super teatral Super teatral Super teatral E me agarrei E me agarrei nos teus papelos E me agarrei nos teus papelos No teu peito, teu pijama Nos teus pés Ao pé da cama Sem carinho Sem coberta A pedra Da porta Eu Reclamei E me agarrei nos teus papelos 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 E me agarrei nos teus GRSS E me agarrei nos teus papelos Amém Uau! Pode ir de pé. Como é possível não ou pode ir isto de pé, não é? Impressionante. E me arrastei, te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu pé, no teu pichama, nos teus pés. Cara, veste a moça, diz tudo. Ela está. Especada, olha para ele. Completamente absorvida. O teu nome tem pra te humilhar e me pingar a qualquer preço. Te adorando, te adorando, teu abenço. Só pra mostrar que ainda sou tu, mua. E ainda não vai, e ainda sou tu, mua. É isto que chama-se saber cantar. É isto que chama-se saber expressar. Cantar com a alma, cantar com a voz. Ser artista. Saber contar uma história, saber comunicar. Isto não se aprende. Isto nasce-se com a pessoa. Isto nasce com a pessoa. Não é técnica vocal nas aulas de canto. Não é saber dar uma pauta. Não é isto que dá. A habilidade de fazer o que este cantor fez. O que este cantor fez é o que muitos poucos cantores fazem ao redor do mundo. É prender do início ao fim uma pessoa que está a ouvi-lo. Ele não despeja notas vocais. Ele simplesmente não imite sons. Ele incorpora a personagem. Incorpora toda uma história, toda uma letra. Cria um enredo. E sozinho, sozinho, consegue entregar toda uma letra musical. Toda uma vivência, toda uma experiência. Isto chama-se ser artista. Ricky Ballen é um artista. Nada mais que um artista. Pessoal, foi um prazer ver, ouvir esta atuação de Ricky Ballen. Sinceramente, foi das minhas favoritas. Se não, a minha favorita até agora que eu vi dele. E agora quero ouvir a vossa opinião. Escrevam-me nos comentários em mais. Tudo aquilo que vos passa pela cabeça. E não se esqueçam de subscrever o meu canal. Antes de irem dar uma grande ajuda. E vemo-nos junto no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.